Olá meus amigos, meus filhos, meus filhos, meus filhos, aqui é a Lorja de você e volto aqui com mais um vídeo, dessa vez eu estou aqui fazendo uma missão paralela, que logo na abertura para a gente fazer as missões de história, tem um Gohan me chamando para treinar com ele, aí eu tenho que derrotar o Piccolo, Goku, Gohan no Super Saiyajin, Vegeta no Super Saiyajin e Trunks no Super Saiyajin, tenho que derrotar esses cinco, então vamos lá, pô geralmente tem um... ali, patrulheiro, esses patrulheiros, eles dão... a... como é que é... a... ah velho, esqueci, a esfera do dragão, isso. Nossa, parece o Goku, Goku misturado com o Gohan, sei lá. Ó, vamos ver, ó, ó, isso, item chave, sempre que tiver esse troço, você obter o item chave, já sabe que ganhou a esfera. Ó, 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 agora nessa missão aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou por aqui, por quê? Aqui eu vou enfrentar só o Piccolo. Mais fácil, tá ligado? O que você tiver de frente, o portal que você nascer, é o Piccolo, você já sabe disso. É mais fácil o Piccolo. O que você tiver de frente é que o Saiyajin não é só o Saiyajin, mas o que você tiver de frente é que o Saiyajin não é só o Saiyajin. O mais difícil é o Goku e o Gohan, velho. É muito difícil. É melhor, ó, virar o Super Saiyajin. Só fazer a mesma coisa, cara. Cara, esse Kamekameha, cara, é a melhor coisa já... que você possa pegar. Aqui, ó, eu tenho pouca coisa, poucos pontos distribuídos nos... O Kuririn tá aqui, tem negócio ali pra pegar, não vou pegar, não. Beleza, eu vou... encher minha vida. Não, não precisa. O que que eu vou fazer? Eu vou voltar por aqui. Não, não precisa voltar, não. Dá pra pegar por ali. Vou pegar por ali. É a melhor coisa, cara, porque você... Eu não gastei... Eu não uso muito ponto em explosão de Ki. E mesmo assim, tá tirando muito dano, cara. Muito dano. Então a melhor coisa que tu pode arranjar é pegar o céu como mestre e termina toda o negócio dele. Tipo, você não precisa fazer... ficar usando os poderes dele. Você só precisa subir de nível, cara. O nível que você vai subindo, você vai... ele vai... te dar novas habilidades, assim, entendeu? Entendeu? Então, tipo, é só ficar subindo de nível, mais nada. Ué, aí, ó, o Tranks vai chegar. Aí, eu matei o pai dele. Tô, olha só, velho. Super Saiyajin é isso, cara. Acabou. Enche a vida, ó. Quando... Cara, falar pra vocês, eu tava... nível 50, não tava conseguindo. Agora tô 57. Tá, pô. Subiu nível pra caramba. Mas eu não estava conseguindo. Graças a esses... ao Super Saiyajin e esse Kamehameha que eu tô conseguindo vencer. que eu... Não, não vou nem encher que eu vou... Tá bom, agora é o seguinte. Vou olhar aqui. De repente, pode ter mais um patrulheiro. Mas não vou pegar patrulheiro nenhum, não. Vou vir pra cá que eu vou voltar pro... é... Pra cá. Aí, o que que eu vou fazer? Vou... Encher minha vida. Falando com o Kuririn. Pronto, enchi. Sem precisar gastar negócio. Volto pra lá. E continuo o processo. Só deixa eu achar onde é que é o próximo. Ali, ó. É pra ali que tem que ir? Ué. É, deve ser no céu mesmo. Ó. Vou... Encher meu Ki. Sempre bom fazer isso, né? Pronto, enchi. Aí vai. Pronto, eu vou pro céu. Aqui eu devo... Ah. Não. Voltei só. Mas aqui eu devo lutar contra... Deixa eu ver. Pra onde vai isso aqui? Deserto. Deserto é o... Goku e Gohan. Ó. Um transformamento. Pesadinho. Quando eles apareceram, ó. Só soltar. Ah, errei. Olha a vida, negão. Matei. Se der, eu mato o Goku só com essa. Não deu. Agora eu tô ferrado. Vou tomar uns tapas dele, porque eu tô sem energia. Aí que tá. Ó, tô sem energia. Pô, tranquilo. Nossa. Agora já era, porque... Ele me derrubou. Mas vamos dizer... Pô, tô sem energia. Eu tenho isso aqui, ó. É uma energia. Vamos ver se eu consigo matar ele aqui, ó. Não matei. Agora eu mato. Tipo, simples, cara. Consegui uma esfera do dragão. E sem usar nenhuma potion, eu consegui isso. De repente, se você for um level mais baixo que o meu e tiver já esse Kamehameha. E um é... E um... Como é que é? Super Saiyajin? Pode ser até level 1, tá ligado? Olha lá. Esfera do dragão. Consegui. Você vai conseguir tranquilo, velho. Tranquilo. Então, é... É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Favorite aí pra ajudar a divulgação. É... Qualquer comentário, crítica, alguma coisa a mais que possa ajudar nos vídeos, deixa aí embaixo. E é isso aí. Abraço. Fui com Deus. Fui. Fui.